Já é tarde É quase madrugada e não dormi Com você no pensamento insisti Que eu não durmo assim falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que feliz em nós passamos Se morrer, não morrer junto comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus sensões Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão me dá sentir o meu calor Vai, agora que já vi posso sonhar Estenda suas mãos a minha vaga Vivendo na paz desse amor Louvito Alencar Meu divulgações Estão mostrando lá no Youtube Que tá sempre ajudando a gente pra hoje Aquele abraço Eu louco por você e você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois um paraíso De voltadas caminhando pro infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha estiver em seus sensões Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão me dá sentir o meu calor Vai, agora que já vi posso sonhar Estenda suas mãos a minha vaga Vivendo na paz desse amor E pra levar este show de seresta Pra qualquer lugar do Brasil Só ligar 889-9831-8189 Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vai saber, coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos onsentos te sofrer Na esperança dos onsentos te sofrer Na esperança dos onsentos te sofrer Lembra de mim e saber que ainda existo Show! Liga na encarna! Fala aqui hoje e eu vou voltar! Fala aqui no botão! Vou posar que era de muita chuva e sabor. Bora, toinho! Daqui a pouco nós estamos em Marche Noble. Tom, tom, tom! Vai também, você? Vai também? Vai também, Marche Noble? Vai dormir? O meu parceiro, toinho na Faraim e eu estou indo! Vão para o Marche Noble, daqui a pouco! Hoje eu não tenho hora de voltar pra casa Tchum, 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 tchum Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje não tô pra ninguém, só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade e querendo te ver Oi, irmão, não faz isso, só não te explico Aí, bom, menino, tá não, tá nem aqui Sei que vão saber, eu estou na van E se alguém ligar, eu não posso atender Não liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou posar Que é muito tarde a chuva desabooou E aí? Não liga lá em casa, um pouco mais Estou inventando a mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de fogo e o meu carro quebrou Fala que eu estou de fogo e o meu carro quebrou Eu estou de fogo e aidental Porque vocês vão me chutar Então, se eu gostei, eu gostei, eu não posso atender Quando ele se permetiza, eu gostei Vou fazer em boate azul pro pai do Maurício Vou fazer aqui mais um pouquinho Vou fazer em boate azul pro pai do Maurício Em boate azul pro pai do Maurício O que é o crentor? Não, ó, tô aí, tô aí, tô aí O Daniel está avisando que vai trabalhar só mais arroz de garçom Não, não pode não Mas por quê? Por quê? Por quê? Não, Daniel, pode não Mas por quê? Por quê? Vai encerrar hoje Dizem que tem o arroz Dizem que tem o arroz Dizem que tem o arroz Não é segredo dela Não, ó, o Daniel pode encerrar não, viu, o Daniel? Não, pode encerrar não Quantas vezes esse mesmo amor Porque se você é moral, você não pode encerrar não Alô, Marguinho O que fez tão estranho dela Você vai de Rampas, 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 Rampas Rampas, 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 Rampas Rampas, Rampas, Rampas Arrasta a multidão, viu Pra dizer adeus Ela já adotou Quem é hora da Deus Não se ama mais É uma coisa Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já adotou Que é hora da Deus A gente já não tem nenhum amor pra se dar Vamos deixar no bar Ele estava explodindo A gente já não tem onde se segurar É hora do outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já adotou Quem é hora da Deus A gente já não tem nenhum amor pra se dar Vamos deixar no barco que ele estava explodindo A gente já não tem aonde se segurar É hora do outro sonho surgir A gente já não tem nenhum amor pra se dar Vamos deixar no barco que ele estava explodindo A gente já não tem aonde se segurar É hora do outro sonho surgir Na vida da gente